Mais um homicídio foi registrado em Sarandi no último final de semana. Leandro Borges da Rosa, de 21 anos, foi assassinado em frente à casa de shows Cabana 40 Graus. Leandro já contava com passagens pela polícia por tráfico de drogas. Enquanto aguardava a chegada da polícia científica e do IML, um irmão da vítima chegou a se desesperar com a situação e, com a ajuda de amigos, começaram a agredir uma equipe de reportagem, quebrando dois vidros do veículo. Na sequência, partiram para cima dos policiais, agredindo inclusive o tenente Luiz André. O agressor foi detido e encaminhado para o Hospital Metropolitano de Sarandi, pois teve um corte em uma das mãos. Em seguida, ele foi levado para a delegacia de polícia para as providências cabíveis. E por que você quebrou o carro da imprensa lá? Porque eu fiquei nervoso na hora. Tá arrependido? Tô. E agora, o que vai acontecer? A casa caiu? Eu não tenho casa para cair. O seu irmão tinha alguma rixa por aí ou não? Não. Lamentavelmente, um dos indivíduos que estava no local lá, segundo o parente da vítima lá, acabou por surtar. E partiu para cima dos repórteres, bem como acabou se vigando em cima do veículo, onde danificou os vidros com vários socos. E a polícia interviu no local para restabelecer a ordem. E também contei a ação do indivíduo. Porém, outras pessoas que, conhecidas deles, populares, partiram para cima da polícia militar, que eu posso dizer que a ação de marginais, porque é lamentável a atitude dessas pessoas que vai se tomar, pois a polícia está lá para restaurar a ordem, fazer a manutenção da ordem pública, bem como também a questão do isolamento do local de crime, para tentar investigar com o interesse dos autores. Então, a polícia é o autor do crime. A polícia está lá para ajudar e não para atrapalhar. Lamentavelmente, essas pessoas acabam dificultando e tem a mesma ação criminosa que os caras que efetuaram e se dispararam de fogo.